Esse livro aqui é o Projeciologia, o meu tá já um pouco surrado. Essa é a versão de 99, mas ele foi a primeira edição, lançado em 86, foi o primeiro livro mais volumoso do Waldo Vieira, depois da sua fase espírita. Ele chama de um tratado. É um livro, de certa forma, é um tratado sobre o tema experiência fora do corpo. A viagem astral, projeção da consciência. Tem pessoas que usam nomes diferentes pra isso, né? A experiência de saída do corpo. Bom, já que a gente fala tanto aqui de senso crítico, de estudar, de pesquisar, de, enfim, né? De falar menos e trabalhar mais. Então eu quero ver como é que tá a leitura das pessoas. Esse aqui é um livro fundamental, o livro que lançou, começou o Instituto de Projeciologia com ele, né? Então eu quero fazer um convite pra que nós façamos um debate sobre esse livro, sendo que a gente faz via Hangout, quando tiver, além de mim, mais três pessoas dispostas a fazer esse debate. Eu vou estar como moderadora, segurando que todo mundo tenha uma igualdade no tempo, né? Todo mundo possa falar, possa ter tempo suficiente pra argumentar. E pontos de vista a favor, contra, a resenha, a crítica, é tudo bem-vindo sobre esse livro aqui. Esse será o tema de um Hangout sem prazo ainda. O prazo vai ser quando as pessoas se manifestarem. pode colocar sua, pode se candidatar aí nos comentários dessa postagem. E se houver muitos candidatos, a gente vai fazer votações lá no grupo do Facebook O Que Pensa da Conscienciologia, e aí o grupo elege, né? Quem será o candidato. Mas a condição que eu coloco é que dentro desses três candidatos tem que ter pelo menos um voluntário de instituição conscienciológica. Porque senão não tem graça, né? A gente ficar só debatendo um tema que foi publicado por um grupo institucional e esse grupo não se dispõe a debater. Então, fica aí o convite. Quando tiver pelo menos, quando tiver três candidatos sendo pelo menos um voluntário de conscienciologia a gente abre um Hangout pra debater esse livro aqui, Projeciologia. Obrigado.